Se inscrevam no canal Facção News, pois ele perdeu o seu canal de 8 mil inscritos, sigam nossas redes sociais no Facebook e Favelas News e Facção News, no Twitter e Facção News, e no Instagram e Favelas News, e que Deus abençoe a todos que me ajudam compartilhado vídeos e se inscrevendo no meu canal. Cinco pessoas da mesma família, dentre elas um bebê de apenas nove meses, foram expulsos de casa por homens integrantes de uma facção criminosa GDE em Fortaleza. O caso foi registrado pela polícia no bairro Conjunto Palmeiras. Segundo agentes de segurança, a residência da família foi saqueada. Após ser obrigado a deixar o próprio lar, o casal fez a denúncia do caso no trigésimo distrito policial, delegacia responsável pela área. Logo em seguida, os policiais saíram em investigação e realizaram a prisão de cinco pessoas e apreenderam quatro adolescentes na região. Ameaças de grupo criminoso Segundo a polícia, a família passou a receber ameaças logo após o filho do casal se envolver em uma briga com membros de uma facção que comanda o crime na região. A discussão teria acontecido na última quarta-feira, cinco, quando o jovem saiu de casa. Durante a expulsão da família, um dos suspeitos chegou a cortar o cabelo da filha de 13 anos do casal. Além disso, invadiram e saquearam o imóvel. Das nove pessoas encaminhadas para a delegacia da criança e do adolescente, DCA, quatro eram adolescentes com idades entre 14 e 16 anos. As outras cinco, dois homens e três mulheres com idades entre 21 e 40 anos, foram levadas posteriormente para o trigésimo distrito policial. Ninguém teve a identidade revelada. A polícia informou que os suspeitos poderão responder por roubo, lesão corporal, invasão de domicílio e danos ao patrimônio. Até amanhã desta quarta-feira, 12, ninguém foi preso.